Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. O nosso convidado de hoje é Silvio Gala, Chair da Vistage Portugal. Obrigada por ter acertado o nosso convite. Portugal compara mal com os demais países europeus em termos de salários. Os salários têm subido, mas não há um ritmo que seria desejável. Antes de mais, porquê que os salários não têm realmente subido esse ritmo que seria necessário para o nosso país? Bem, agradeço a oportunidade e para responder de uma forma muito simples à sua questão diria por duas ordens de razão. Primeiro, a economia não cresce. E segundo, a produtividade, a nossa produtividade está aquém daquilo que gostaria de deixar. Por estes dois fatores principais não temos capacidade de pagar melhores salários. É tão simples quanto isto. E porquê que a economia não cresce? Ora, aí está uma questão pertinente. Porquê que a economia não cresce? Esta era uma questão que devia fazer parte dos planos estratégicos de qualquer governo nos últimos anos. Infelizmente não tem sido feito. Porque se discute minudências em relação aos salários. Então, para responder à sua questão, eu tentaria enquadrar fundamental a sua questão em vários aspectos. A primeira, o nosso país tem uma elevada carga fiscal. é sabido, é conhecido, é falado. Vejamos agora as propostas que estão em discussão entre as entidades patronais, as entidades empresariais e o governo. Todos abordam a questão de se baixar a carga fiscal. Quer a carga fiscal para as empresas, o IRC, quer a carga fiscal para as pessoas. E aqui tínhamos o IRS. o IRS. No entanto, e aqui faço um parâmetro que algumas vezes é esquecido. Tem-se falado muito da carga fiscal das empresas, o IRC. É importante notar, no entanto, que as grandes empresas essas pagam porque não têm capacidade de fugir. É tradição, eu não estou a dizer nada que ninguém, que as pessoas não saibam. É tradição. Nas empresas, maiormente nas pequenas e médias empresas, elas não reportarem lucros de X em X tempo. Há, portanto, por assim dizer, um desvio à questão do IRC. No entanto, ele tem benefício. Se baixar, e podemos falar disso mais à frente, porque iguala as pequenas e médias empresas portuguesas às empresas internacionais querem cá investir. O outro aspecto tem a ver com uma questão que é muito interessante, que é, ok, vamos baixar o IRS, que está muito elevado. O nosso país, há pouca gente a pagar por muitos que não pagam. Essa é uma realidade. Portanto, não é só considerar a carga fiscal que é elevada, é considerar o desfazamento e o desequilíbrio que há nesta aplicação da carga fiscal, quer sobre as empresas, quer sobre as pessoas. Um outro aspecto que dificulta o crescimento económico tem a ver com algo que as empresas conhecem muito bem, que é a dificuldade nos licenciamentos e nas autorizações. Qualquer empresa, empresário, que queira se instalar, que queira abrir uma empresa, apanha à sua frente um mundo complexo. A burocracia acaba por matar um negócio. A burocracia que atrasa, que retarda, que complica, que dificulta. Apesar de ter havido um esforço, toda a gente se queixa e é notório este aspecto burocrático. Um outro aspecto que algumas vezes se aborda é a aplicação da justiça administrativa. A nossa justiça administrativa é muito lenta e está enredada em muitos decretos, portarias, situações que o empresário de uma pequena e média empresa se quer instalar em Portugal é confrontado no dia-a-dia. Temos depois um aspecto que se calhar já não tem a ver tanto com a governança, mas tem também a ver com ela, mas com o nosso ensino, que tem a ver com o facto de haver um não adequado equilíbrio entre o ensino e a empresa. Isto é algo que nós sabemos há muitos anos. Um desfazamento entre as competências procuradas e as ofrecidas. É triste verificar que Portugal é, neste momento, o país da OCDE em que existe uma maior percentagem de sobrequalificados nas empresas. Isto é triste verificar porque tem sido feito um esforço em componente educativa e este esforço não tem tido benefício para as empresas. E já lá chegaremos às empresas, porque é que há este não compromisso entre as duas situações? Ao mesmo tempo tem havido um esforço no sentido de conseguir mais habilitações sem depois haver um reflexo direto no salário. Não há. Todos nós sabemos que maior qualificação, maior elevador social, maior elevador económico. No nosso país, infelizmente, isso não está a acontecer. E não está a acontecer porque esta maior elevação, em termos das qualificações, não tem sido acompanhado no tecido empresarial por um caminho semelhante. E isto leva a este desfazamento entre estas duas realidades. Um outro aspecto que leva hoje que a economia eventualmente não cresça tem a ver com a nossa lei laboral. A rigidez da lei laboral? Exatamente. É evidente que ela já evoluiu. Mas esta evolução é tênue. Se assim não fosse, nós não teríamos a maior porcentagem de jovens com contrato a prazo. A nossa lei laboral foi feita no sentido de proteger, supostamente. Mas esqueceu-se de um aspecto que é o contexto económico. Eu posso ter a melhor lei laboral do mundo, mas se a economia não cresce, ela só me vai criar em traves. Porque não consegue promover a atratividade e a rotatividade que é normal numa economia aberta e numa economia de mercado. Um outro aspecto que nos leva a que a nossa economia não cresça e, por consequência, a gente não pague melhores salários ou tenha dificuldade, tem a ver com o aspecto que é o envelhecimento da nossa população. Nós estamos a passar por um chamado inverno demográfico. A nossa população está a envelhecer. A pirâmide te está a inverter. Aquela coisa que se falava do equilíbrio ou do suporte intergeracional passa a diluir. Hoje, a nossa legislação toda protege a pessoa que já está no mercado e que é mais velha e não olha ou não tem olhado para aquele que quer entrar e é mais jovem. Costuma-se dizer que o nosso país é um país que está feito para as pessoas de mais idade. E há quem diga que, se calhar, assim é bom porque estas ainda vão votando porque os mais jovens, por e simplesmente, não votam porque nem querem saber porque não se vêem nesta realidade. Falei-lhe há pouco de uma questão que tinha a ver com a economia que não cresce. Vou lhe dizer que nós estamos neste momento, num período de 20 anos, o nosso PIB tem crescido abaixo de 1%. As situações apontam que a economia tem que crescer com valores próximos de 3%. Como é que se faz essa aceleração? Já lá vamos quando eu puder lançar algumas ideias e algumas têm sido lançadas ultimamente por algumas estruturas e que têm aparecido nos meios sociais e da discussão que o governo está a ter. No entanto, deixo-me ainda falar de um aspecto que tem a ver com a produtividade. Eu tinha começado a minha intervenção por dizer que os salários não crescem porque a economia não cresce e porque a produtividade é baixa. É baixa, certo. E porquê que a produtividade é baixa? A produtividade é baixa por várias ordens de razão. A primeira, há uma fraca especialização naquilo chamado em setores de economia que sejam produtivos. Como por exemplo? Nós temos as grandes multinacionais, temos algumas grandes multinacionais, temos alguns exemplos concretos de empresas que investem em setores industriais porque têm uma grande capacidade de exportação. e porque estão viradas lá para fora. Beneficiam as empresas porque exportam, beneficia o país porque recebe os impostos dessas mesmas empresas, beneficia quem trabalha nessas empresas porque consegue melhores salários, tem carreiras mais lucrativas. Por uma razão muito simples. porque estas empresas pensaram grande, investiram, profissionalizaram-se, foram buscando recursos aqui e acolá e conseguiram ir investindo. O nosso grande mundo empresarial no nosso país são as microempresas, nem são as pequenas e mentes. Certo. São as micro. Se nós olharmos para isto, o café que está ali ao virar da esquina, uma lavandaria pequena que está ali ao virar da esquina, tudo faz falta. Tudo é importante para o social e para a economia. Mas não são estas que fazem crescer a economia. Certo. E também são as médias e as grandes que pagam melhor em termos salariários. Exatamente. Deveriam ser promovidas políticas de fusão de microempresas e pequenas empresas para que houvesse realmente esse engrandecimento da estrutura empresarial? Pois, isso é uma excelente questão. Isso tem a ver com a nossa mentalidade. É interessante verificar e os dados estão aí e estão publicados que há dois aspectos nas nossas empresas que falham. O primeiro grande aspecto que falha é tem uma enorme aversão ao risco. Aham. Olhar para fora, crescer, fundir-se, pensar mais, é um risco nos dias de hoje. Sempre foi um risco. mas é um risco maior nos dias de hoje devido a estas incertezas do mundo. Quando nós olhamos para estes dados então chegamos à conclusão que os nossos empresários não são daqueles que arriscam. Antes, pelo contrário. A nível da OCDE são aqueles que menos arriscam. Segundo aspecto. As nossas empresas pequenas e médias, os dados também são claros, afirmam claramente que são aquelas que menos têm planos a longo prazo. Planos estratégicos a longo prazo. Ora, aversão ao risco. Falta de plano estratégico. Baixa capacidade de inovação e de internacionalização faz com que a gente tenha pequenas empresas que vão pulando, que vão andando, que abrem e que fecham e que muitas vezes nada trazem de positivo e de catalisador à economia nacional. Não trazem. Infelizmente. Esta é uma realidade. oportunidade. Portanto, enquanto nós formos vivendo deste tipo de empresas, micro, pequenas e médias empresas que lhes falta esta capacidade, não conseguimos ter um turnover suficiente para que faça subir a economia. não temos essa capacidade. Não tendo essa capacidade a economia não sobe, o nosso produto interno bruto não cresce, a economia paralela intensifica-se, a economia paralela não traz benefício a parte alguma, a não ser ao próprio. Naturalmente, a sociedade não traz. Isto leva a que, mais uma vez, neste ciclo, eu diria vicioso, a economia não crescendo, os salários não crescem. A questão agora, colocar-se-ia era, como é que a gente dá a volta a isto? Certo, o poder político pode ter um grande peso nessa transformação ou nem por isso? É evidente, é evidente colocar isto na agenda, dizer às pessoas, à sociedade, ao país, nós temos um problema de crescimento económico. Somos uma economia pequena e extremamente aberta. Portanto, temos que mudar a legislação ou adaptá-la. Criar novas formas de governança. Ter a coragem não de olhar para o dia seguinte, mas mais à frente. Ter a coragem de romper os ciclos políticos. Pois, qualquer governo está lá há quatro anos. Em princípio, a nossa governança política tem que olhar para lá disso. Porque, senão, vamos estar assim, como acontece, a apontar o dedo para alguém que foi o culpado disso. E esse alguém é o que lá vem atrás e o que ficou lá para trás. E não saímos do mesmo lugar? Não, e não saímos e não conseguimos. E no entretanto, e no entretanto, nós vamos, enfim, dando algumas benesses aqui e acolá, sem resolver o problema de fundo. E no problema de fundo, gostaria de focar um aspecto. Há bocado falei da questão da formação. Certo. E isto é responsabilidade quer do tecido empresarial, quer das universidades, mas, acima de tudo, dos politécnicos. Os dados, em termos europeus, apontam que a percentagem de entrada dos politécnicos nas estruturas empresariais nunca deveria ser inferior a 25%. Ou seja, aqueles que estão e aqueles que chegam às empresas, aqueles que se formam e aqueles que chegam às empresas, nunca deveria ser inferior a 25%. Não se pisa este valor não chegar a 4%. Em termos do impacto que os politécnicos têm nas estruturas empresariais. E isto é responsabilidade de ambas as partes. Vão-se criando cursos atrás de cursos. Alguns deles, que há umas vezes, pelos dados que aparecem nacionais ficam sem alunos. As empresas, aquelas maiores, ou que têm planos estratégicos a longo prazo e que sabem para onde é que vão, para onde é que querem ir e como é que querem crescer, olham para as suas necessidades com 2, 3, 4 anos e dizem a gente vai precisar disso, se calhar temos que ir ali bater à porta daquela universidade ou daquele politécnico e ver o que é que eles nos podem dar. Há estudos que já foram apresentados durante estes anos e que nunca tiveram nenhuma, por assim dizer, olhada mais atenta no sentido de criar cursos empresariais dentro das empresas em trabalho paralelo com ou as universidades ou com os institutos politécnicos. Mais uma vez, continuamos a formar gente, é importante, mas não chega, porque depois o jovem sai e a realidade cá fora muitas vezes é outra que não aquilo que ele aprendeu enquanto andou a estudar. E as expectativas ficam defraudadas. A manter-se o país nestas condições que está a descrever, como é que vê os salários daqui a 10 anos? Estagnados? Olhe, os dados apontam que a manter-se, e não são meus, são dados europeus, que a manter-se esta situação, tal e qual como nós estamos, a realidade de manter-se-á pelo menos até o ano 2050. Nós estamos em 23. Mesmo que não seja 2050, mesmo que seja 2035, eu quero dizer que ainda teria mais pelo menos 10 anos à minha frente em que tudo iria continuar assim mais ou menos como está. Isto é um de separa autenticamente daquilo que este país já demonstrou no passado. Capacidade de construir e de fazer e que sabe fazer. É porque depois o mais interessante é que toda esta gente que vai lá para fora depois dá cartas. e muitas vezes é mas porquê? Ah, pois, é muito simples. São economias naturalmente mais fortes, são economias mais preparadas porque fizeram este trabalho de casa desde há muitos anos. Fizeram este trabalho de casa. Nós temos feito o trabalho de casa com o salário mínimo. É outra situação que é aberrante no nosso país que é o decretar o decretar por lei quanto é que alguém vai ganhar. É evidente que foi crucial porque nós começámos com valores extremamente baixos. Mas nos últimos 20 anos o salário mínimo cresceu mais de quase 50% e a nossa economia cresceu isso. Nem os salários médios cresceram. Nem os salários médios cresceram à volta de 4 a 5%. Por isso é que o salário mínimo que se começa a aproximar cada vez mais do salário médio. Isto não faz sentido algo. Isto só vai criar aquela situação de aquele jovem cuja família fez o esforço e ele também para estudar. Diz-me mas não vale a pena. Fala-se tanto que isto é um elevador social um elevador económico mas o diferencial daquilo que eu ganho para aquela outra pessoa é mínimo é reduzido. A minha capacidade de procuração dentro da empresa não a vejo. Cá estamos a bater muitas vezes nesta gestão débil dentro das empresas. Portanto confio a situação não é simples. O diagnóstico é o mais simples todo. Os salários não crescem porque a economia não cresce e porque a produtividade é débil. a economia não cresce por todas aquelas situações que eu foquei. A produtividade é débil pelos aspectos que eu já mencionei. Então como é que nós aumentamos a produtividade e aumentamos a economia? Temos de ter mais capital. Temos. Versosamente. Para ter mais capital temos de ter mais poupança. Temos. Versosamente. Temos que incentivar a poupança e não o contrário. quando o governo incentiva a poupança o resultado é claro. Quando essa poupança que a pessoa faz tem tradução na sua folha que tem que fazer todos os anos no IRS para abater ah isso a pessoa vai poupar. Os empréstimos deixaram ter essa bonificação. Quem tem filhos deixou as bonificações são cada vez mais baixas. Quem investe muitas vezes as bonificações são quase nenhumas. Não há incentivo à poupança. Não há incentivo à poupança. Não havendo incentivo à poupança o capital não cresce. O capital não cresce. A economia não cresce. A economia não cresce. A economia não cresce. Os salários não aumentam. Isto é um ciclo permanentemente eu nem queria virtuoso. É vicioso porque no fim de contas há aqui vícios depois pelo meio que fazem com que isto não aconteça. É evidente que temos que diminuir o nosso déficit. E as entidades políticas falam disso. É crucial. Então como é que eu aumento o capital se eu canalizo o dinheiro para diminuir o meu déficit? Pois vou fazer endividamentos. Vou recorrer a créditos. Perfeito. Excelente. Os outros pistas não fazem. Mas depois investem em estruturas que valem a pena. Nós investimos numa fase que há muitos anos atrás em água e saneamento. Excelente. Excelente. Não foi só o Serviço Nacional de Saúde. Foi todo o trabalho que foi feito junto às autarquias que foram buscar esses fundos contribuiu para o aumento da nossa taxa de sobrevida e para a diminuição das doenças. Água e saneamento nessas aldeias espalhadas por isto. A gente vai e há luz à água e saneamento. Uns anos depois vieram dinheiro para a educação. Escolas por todo lado. Fundamental, crucial. Veio dinheiro para rodovias. Temos estradas por todo lado. Mas falhou-nos o investimento estrutural na ferrovia que agora não conseguimos ultrapassar o atraso. Certo. Temos os nossos vizinhos espanhóis ao lado cuja situação é completamente diferente. Investiu-se outros países a atrair capital e a trazer grandes empresas. Nós andámos adormecidos. Os nossos polos industriais foram aparecendo e tirando algumas exceções como a Autoeuropa e outras pouco mais temos. Mais uma vez não é problema algum a gente pedir dinheiro mas já é problema a gente não conseguir investir corretamente. Mais uma vez a economia não cresce e mais uma vez o ciclo mantém-se. Portanto há que ter a coragem de olhar não a curto prazo IRS é curto prazo imediatamente tem efeito certo porque baixa o desconto o meu ordenado só perfeito IRC já é médio quiçá a longo prazo já não é para o ano seguinte nem se calhar daqui a dois anos mas há que ter a coragem de assumir algumas políticas no sentido de olhar para o todo e saber que o país assim não pode continuar porque senão as previsões apontam que daqui a 15, 20 anos continuamos a discutir ordenados neste país continuamos e muitas vezes fala-se do exemplo da Irlanda certo um país também pequeno um país pequeno que conseguiu fazer todo a este um plano estratégico de governança planeado a longo prazo e que agora está a ter há uns anos esta parte o resultado as pessoas pois não têm que saber houve muita gente que saiu da Irlanda muitos irlandeses jovens que saíram do seu país à semelhança do que está só que agora regressaram anos depois estão a regressar a questão que eu coloco é que se os nossos jovens quando é que vão regressar ao nosso país olhando para a situação em que estamos olhando para as condições e para aquilo que se possa antever portanto ou há essa coragem de assumir essas reformas estratégicas em que se juntam os parceiros como se está agora a tentar vejamos que resultados vamos dar mas já é bom falar-se e trazer-se para cima da mesa estes dados e estas realidades porque isto não é dizer que dá enfim eu não queria estar a mencionar mas se dá aos jovens umas viagens de comboio e uns fins de semana eu acho que isso é não é dignificante não dignifica ninguém porque não é isso que faz crescer a economia não é muito bem muito obrigada por esta conversa eu é que agradeço até à próxima